O Sistema Único de Saúde vai receber um reforço em todo o país. É que os primeiros profissionais do programa Médicos pelo Brasil assinaram os contratos de trabalho e começaram a ser direcionados para os estados onde vão atuar. Os convocados foram recepcionados no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesta primeira etapa foram convocados 529 profissionais entre médicos e tutores. Ainda neste mês, serão convocados outros 1.700 trabalhadores. Esse programa vem para suprir essa necessidade dos municípios, principalmente dos municípios menores e mais vulneráveis. Profissionais como este médico, que mora em Goiás, e foi selecionado para atuar em Flores de Goiás, município situado a cerca de 430 quilômetros de Goiânia, capital do estado. A expectativa é boa, o salário é bom, parece que tem uma qualidade, a cidade tem uma qualidade boa. Os demais aprovados serão convocados até o final do prazo estipulado no edital. O programa vai atender quase 2 mil municípios, nas cinco regiões do país, além de 26 distritos sanitários especiais indígenas. Um investimento de quase 800 milhões de reais. Esse programa será ampliado e eu tenho certeza que será, como disse, um novo marcador, um divisor de águas na saúde pública do Brasil. Durante a cerimônia de recepção dos contratados pelo programa Médicos pelo Brasil, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância desses profissionais para a saúde dos brasileiros. Ganho o Brasil com médicos de verdade, valorados pelo Ministério da Saúde, e os próprios profissionais também são recompensados na questão salarial, e a população, obviamente, que vai ter um tratamento por esses médicos profissionais bastante salutar. Médicos da Saúde